Bom, vamos ver então o que o Elon Musk tem a falar sobre a filha, então a filha dele, né, que é uma mulher trans. É engraçado que, né, primeiro escolhe, aquela coisa, escolhe, né, o Elon Musk é um gênio brilhante ou ele foi enganado por pessoas malvadas e ele não sabia de nada, ele não sabia do que estava acontecendo, né, enfim, a gente está falando, isso já está claro para todo mundo, a gente está falando de transição de gênero, né, a gente está falando de transição de gênero de uma pessoa que se sente, então, acolhida no outro gênero, está feliz com isso, não está arrependida nem nada, mas quem está arrependida é o pai dela. É o pai dela, né, e toda uma cultura que a gente já sabe o nome, né. Na verdade, não foi uma mentira, né, dependendo do estado emocional da pessoa, pode acontecer suicídio sim, existem taxas de suicídio, não foi uma mentira. É só que a sociedade simplesmente não liga para essas pessoas se suicidando, para essas pessoas morrendo, essa é a regra geral da sociedade, mas não foi uma mentira. Estamos aí com mentirosos dizendo que foram vítimas de mentiras. Prisão é pouco, tá, gente, a proposta que ele está fazendo de prisão ainda é a proposta moderada. Olha a estética da coisa, eu sempre lembro da estética. Um pai com uma cara de triste, sofrendo com o filho dele que foi tirado dele. Na verdade, o que a gente está falando é de uma pessoa que se sentiu muito melhor numa transição de gênero e que agora está vivendo aí a vida longe do pai, porque o pai faz comentários transfóbicos o tempo todo. E, na verdade, o algoz, a pessoa malvada aí é o pai, não estamos falando de alguém que perdeu o filho, não estamos falando de uma coisa trágica, né. Está até escrito, de cortar o coração, a triste história do filho de Elon Musk, porque eu estou pegando isso do canal da Zambelli, né. Olha toda a construção do sensacionalismo, que sempre foi a regra geral da direita, do modo como a direita atua, do modo desonesto, do modo criminoso como a direita atua. E olha como, né, está claro que eles querem as pessoas na prisão, eles querem muito mais, vamos continuar o vídeo. É engraçado as pausas, né, mais uma vez vamos de metaforando, porque, né, a dificuldade que ele está tendo para fingir empatia. Ele está realmente, você está vendo aí um ator em cena fingindo empatia, fingindo tristeza, fingindo que ele está realmente preocupado porque ele perdeu um filho, quando, na verdade, o que ele está fazendo é um discurso de extrema direita, é um discurso fascista, é um discurso nazista, de não reconhecimento da existência de toda uma camada da sociedade. É não reconhecimento da existência de toda uma camada da sociedade e não tem como a gente seguir em frente num mundo decente, construir um mundo minimamente decente, enquanto esse tipo de pessoa estiver, inclusive, no comando, né. A gente está falando de um grande bilionário que muita gente por aí defende. Você está entendendo como a defesa de um bilionário, a defesa de um bilionário como o Elon Musk, a gente volta lá para o Sakani, volta lá para o Sakani, que é fã de bilionário, que é fã de Elon Musk, é disso que ele é fã, é disso que ele é fã, você está entendendo? É isso que você precisa entender. Ai, mas o cara é gente boa, blá blá, ele é gente boa, mas ele é fã disso. Ele é fã desses valores nazistas, então, nazistas que desterminam de uma população. Mas vamos deixar a coisa continuar. Olha que duro que deve ser para uma pessoa trans entender que a sua existência, o modo como você se entende, o modo como você fica feliz faz o seu pai pensar que você está morto, porque, gente, a pessoa não está morta. A filha dele tem 20 anos, se eu não me engano agora, esqueci o nome dela, mas ela não está morta, ela está viva. Espero que ela seja feliz, apesar do pai que tem, mas enfim, as pessoas não escolhem. E olha como isso já está vinculando, inclusive, numa estética. Ele vai continuar chamando de filho e vai dizer que está morto. Está morto porque é um discurso que flerta com a morte. É um discurso, literalmente, que flerta com a morte porque é o que eles querem. É o que eles querem, eles querem o direito de matar essas pessoas. E eles querem o direito de matar as pessoas que dão acolhimento, as pessoas que proporcionam, então, a possibilidade de uma transição em qualquer coisa do gênero. Que legal que eu já fiz, antes desse vídeo visualizar, eu já fiz vídeo sobre essa questão da crítica da cultura woke, né? Foi até profético, embora eu não seja profeta, tá? Mas é isso, né? Vamos criar um termo, então, um termo até relativamente genérico, tá? Woke, para poder enfiar um monte de gente e chamar agora de uma cultura assassina. Agora, a cultura woke, que visa, então, dar direito, dar respeito, dar dignidade às pessoas negras, às mulheres, às pessoas trans, a qualquer minoria que esteja sendo oprimida, agora é uma cultura assassina. O que vai legitimar eles partirem para a luta sangrenta. Por isso que quando eu venho falar, ah, porque a esquerda luta por revolução, violenta, etc. Luta mesmo, tem que lutar. A esquerda, de verdade, tem que lutar por revolução violenta. Porque é uma revolução violenta para barrar essa violência que eles estão criando. É para barrar essa violência que eles estão criando, que eles estão criando, que está aí desde sempre e que muitas vezes não se expressa de maneira tão direta quanto aqui, né? Esse aqui é um momento de expressão direta da violência que eles estão querendo proporcionar. E que, na verdade, eles já proporcionam nas periferias com as pessoas negras. Agora, a ideia é estender todo esse extermínio à cultura trans, que também já existe, né? Que também já existe, enfim. É até difícil de falar que eles estão querendo criar algo, porque esse algo já existe. Mas o que eles estão querendo é fortalecer. E olha quem está aqui, olha. Também já fiz lives sobre o Jordan Peterson falando. O Jordan Peterson agora é o grande intelectual da extrema direita. É o grande intelectual que vai propagar ideologicamente toda a legitimidade intelectual do nazismo. Porque é nazismo, tá, gente? Isso aí é nazismo. Isso daí é nazismo. O Jordan Peterson é nazista. E não tem outro termo melhor para explicar isso. O que isso seria? Sim. Então... Sim, e tem muitas pessoas. Não tem muitas pessoas nessa situação agora. Não é bonita. E muitas pessoas demoram. Sim. Sim. Sim, isso é uma boa razão de ser a última peça. Então eu vou destruir o vírus do Woke Vírus depois disso. destruir o Woke Vírus. Eles veem isso como um vírus, tá? A luta por dignidade para as minorias é um vírus e é ser destruído. E a gente está falando agora de uma pessoa que tem recursos. Na verdade, duas pessoas têm recursos, tá? O Elon Musk, que tem o recurso financeiro e o recurso da influência. E o Jordan Peterson, que embora não seja pobre, imagino que o recurso dele não seja nem perto do recurso do Elon Musk. Mas que tem o potencial de, inclusive, mobilizar recursos e recursos intelectuais. Inclusive recursos de influência, etc. Então a gente está falando de duas pessoas com uma enorme quantidade de capital. Seja o capital financeiro, seja o capital intelectual, seja o capital cultural. Pessoas com um enorme capital falando em destruir, tá? Eles querem exterminar, exterminar a cultura Woke. Que na verdade é exterminar seres humanos, tá? Exterminar seres humanos. Eles querem exterminar seres humanos e a gente sabe que eles estão para jogo. A gente sabe que eles estão para jogo. Então assim, ó. Gente, a radicalização é a única saída, tá? A radicalização é a única saída. Essa violência, ela vai vir forte. Se o mundo continuar no rumo que está seguindo, essa violência vai vir forte. Vai vir refugiado climático. A gente tem uma bolha para explodir, tá? A gente tem uma bolha para explodir. E estamos fazendo um pouco de progresso. Junte o clube. Sim. É isso então, né? Junte-se ao clube. Tamo junto. Vamos praticar esse extermínio. Vamos fazer o que tem que ser feito. Vamos unir os nossos recursos, que não são poucos. E vamos fazer o que tem que ser feito. E é para cima de você, tá? É para cima da gente. É para cima da gente. Lembrando, né? Que essa filha dele, que ele faz questão de chamar de filho, se diz comunista. E aqui eu não quero debater se quando ela fala que ela é comunista, ela está falando dos democratas, de Bernie Sanders, que não é comunismo ou não. Enfim. Que não é comunismo real. Não vem ao caso dessa discussão agora, tá? A gente saber qual é a ideologia real, mas é uma pessoa que se diz comunista. Então a gente sabe que existe um histórico de pânico moral e perseguição. Você bota o rótulo de comunista na pessoa e é isso aí. Persegue, mata à vontade. Essa sempre foi a estratégia sanguinária, violenta da extrema direita. Não pense você que eles estão falando simbolicamente, não pense você que eles estão falando de uma guerra cultural, eles estão falando de extermínio, eles estão falando de exterminar a população. Isso é nazismo aberto e sendo compartilhado por toda a direita brasileira. Porque não existe direitinha, não existe direita bonitinha no Brasil. A direita foi toda engolida pela extrema direita. Então é isso pessoal, espero que tenham gostado e até mais.